Pessoal, eu estou aqui no Congresso Nacional, na Câmara Federal, está ali o Paulo Teixeira, o Fontana E nós estamos aqui num espaço muito interessante, esse aqui vocês conhecem, né? Albert Einstein O problema que minha mente formulou foi respondido no luminoso céu do Brasil O Einstein disse isso em 1925 Mas antes do Einstein, né Paulo Teixeira, vamos mostrar para o pessoal aqui, o Isaac Newton O Isaac Newton fazia suas formulações ainda através da mecânica Mas ele sabia de algumas coisas interessantes, olha aí que ele vai formulando a mecânica dele Já lá para 1686, 1704 ele fez o livro de ótica Naquela época ele já sabia que a Terra era redonda Mas veja bem, já estão me dizendo aqui que o Olavo de Carvalho vai brigar Mas vamos ver o Einstein continuando agora com a sua teoria da relatividade A teoria da relatividade mudou a forma como compreendemos o universo E teve sua comprovação no luminoso céu do Brasil, como nós já vimos Mas vamos ver o Einstein aqui, ó Em 1905, publicou cinco importantes artigos que ele funcionam à física Este ano fica conhecido como homens admiráveis Está ali as formas do Einstein, parecem complicadas, mas não são tanto não E vai olhando aí, que o Einstein vai descobrindo Está ele aqui, ó Adivinha quem perseguiu Einstein? Com a chegada de Hitler ao poder, perseguindo pelo nazismo Em 1933, renuncia a cidadania alemã e se muda para os Estados Unidos Fez então em 1915 a sua teoria da relatividade E olha que surpresa Um sol redondo, uma terra redonda Pessoal, deu para ver por que nós somos no Congresso Nacional Aqui tem deputados que acredito que a terra é plana Tem deputados que acredito no guru que acredito que a terra é plana E tem um presidente que é Bolsonaro Que acredita em tudo, menos no ser humano O Rogério, talvez no céu do Brasil surgiu um outro cientista agora Olavo de Carvalho Que ele contraria toda a teoria e descobre que a terra seja plana Talvez nós estejamos vivendo o Brasil O surgimento de um outro gênio para a humanidade Chamado Olavo de Carvalho, que orienta o presidente da república Contando, lá no Rio Grande do Sul, a terra é redonda, Eduardo Rogério, a terra é redonda lá também, né? Realmente, né? A gente tem que levar com bom humor E até foi interessante quando tu propuseste esse vídeo Porque sem um pouco de bom humor não dá para resistir a tanta bobagem, né? Mas o duro é que o país está sendo dirigido por essas pessoas E olha o que está acontecendo com a economia, né? E o Brasil está derretendo E o presidente está dando terra para o mesmo Todas essas coisas Então vamos convidar as pessoas a aproveitar aí dia 14, né? Todo mundo participando da Grécia Geral E Lula livre, hein? Lula livre E quando nós vamos trazer a Joyce Halseman aqui O Alexandre Frota Vamos mostrar aqui com a terra Mostrar a exposição Às vezes abre a cabeça a exposição aqui na Câmara Um grande abraço Valeu